O Davi se vingou da TV Globo no primeiro dia sem o contrato com a emissora. Porque olha só, o Davi só podia fechar publicidades com autorização da Globo. E é assim com todos que participaram do Big Brother Brasil e mantiveram o contrato com a emissora. Até o momento, só a Beatriz renovou esse contrato, os outros ali estão em negociação e o Davi já teve o seu contrato dispersado, a Globo não quer renovar. E o contrato valia até ontem, no dia 31 de julho. Quando foi hoje cedinho, 1 de agosto, o primeiro dia sem o contrato com a TV Globo, o Davi anunciou uma parceria com a Casa de Apostas Arena Esportiva. Ele faz um vídeo ali pra postar nos stories, né? Alguém tocou na porta, aí ele vai atender e aí é uma camiseta ali, um kit da Arena Esportiva. Enfim, que é uma casa de apostas também, né? Aí ele faz um videozinho ali no feed também, que ele chuta bola e tá todo vestido de Arena Esportiva. Um vídeo parecido. A gente já viu um vídeo parecido antes em que ele anunciou a Esportes da Sorte. E por que que isso é uma vingança contra a TV Globo? Vamos entender o contexto. Claro, o Davi tá ganhando dinheiro aí, né? Tá querendo fazer sua renda. Mas é muito curioso por quê? O Davi tinha fechado com a Esportes da Sorte, que é patrocinadora da TV Globo e decidiu patrocinar o campeão do Big Brother Brasil. Mas por que que esse contrato do Davi com a Esportes da Sorte acabou? Você lembra? Porque o Davi fez um stories ali falando com o cara do Pissirico. Ah, Márcio Vitor. E hoje o Vitória vai tomar o cacetete? E o Márcio Vitor respondeu fazendo uma publicidade da Arena Esportiva. Ou seja, a Esportes da Sorte julgou que o Davi estaria fazendo uma publicidade velada pra Arena Esportiva. Sendo que a própria Arena Esportiva já tinha um contrato com a mãe do Davi, a Elisângela. Então é uma casa de apostas que já tava ali com a família. Quando o Davi saiu do Big Brother, ele não podia fechar com a Arena Esportiva porque a Globo não permitia. Então ele teve que fechar com a Esportes da Sorte, que é uma que patrocina a TV Globo. É a casa de apostas oficial da Globo, vamos dizer assim. E aí, logo que sai do Big Brother Brasil, no primeiro dia sem contrato, o Davi fecha com a Arena Esportiva. Que é a casa de apostas que ele foi acusado pela própria Globo, pela própria Esportes da Sorte, de ter feito publicidade velada. Se isso não é uma vingança, eu não sei o que é. E agora fica a dúvida. Será que o Davi de fato fez publicidade velada pra Arena Esportiva? Ou será que essa casa de apostas só aproveitou da situação? Tipo, só viu ali, ah, já tem uma polêmica aqui, eu já puxo pra esse lado, já aproveito pra fazer um negócio em cima. Tem as duas possibilidades. Eu dei minha opinião na época, quando aconteceu. Eu achava que o Davi não tinha feito publicidade velada. Porque, sei lá, eu tendo a acreditar muito, sabe? Eu acho difícil que o Davi, que tinha um contrato ali de ganhar 300 mil reais por mês na Esportes da Sorte, tenha feito uma publicidade velada daquele tipo. Acredito que o vocalista do Pissirico só aproveitou da situação pra anunciar a publi dele. Ou será que eu tô errado, hein? Eu não sei se eu sou inocente demais. Enfim, só sei que o Davi está começando a reconstruir a sua história. Esse daí é o primeiro passo pós-Globo. A primeira publicidade após sair da emissora carioca. E já é um negócio de casa de apostas, já deve estar ganhando uma boa grana por mês, uma boa renda. Vamos ver quais serão os próximos passos do Davi depois de ter saído da TV Globo. Se ele realmente vai ter um empenho mais profissional agora nas redes sociais. E eu espero que sim. Mas e aí? O que você achou a respeito disso? Vai me dizendo aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com mais informações. Até uma próxima e tchau!